Olá, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas com relação à solicitação de acesso a cursos. Bom, por padrão, professores, tutores e alunos serão inseridos pela equipe, no caso da administração da plataforma, em todas as salas nas quais eles devem atuar. No entanto, se um aluno, ou professor, ou tutor achar que ele deveria ter acesso a uma determinada sala e ele não consegue entrar nessa sala, nós sugerimos entrar em contato com a coordenação do curso de vocês para que essa situação seja esclarecida e os respectivos acessos sejam concedidos dentro dos cursos que nós chamamos de disciplinas. Obrigado. 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 Obrigado.